Há 110 anos, a filosofia de Dom Bosco nos inspira todos os dias para formar bons cristãos e honestos cidadãos. Há 110 anos, a sua confiança nos motiva a ensinar e as transformações do mundo nos fazem evoluir. Há 110 anos, o carisma salesiano nos une e sempre estaremos juntos. Hoje, comemoramos 110 anos da vida educacional do Colégio Salesiano, Nossa Senhora Auxiliadora. Eu sou Josi de Santana, sou ex-aluna salesiana, estudei aqui no Salesiano por 11 anos, desde a segunda série do atual Ensino Fundamental 1 até o terceiro ano. Eu tenho lembranças admiráveis e memoráveis daqui do Salesiano. Eu costumo dizer para as pessoas com quem eu converso que aprendi coisas que foram além do conteúdo, além do conhecimento. Foram 11 anos de duas fases bastante distintas da minha vida, o início da adolescência, o final da adolescência para entrar na universidade. E é possível detectar, nesses vários anos, esses princípios sendo construídos nas atividades propostas e naquilo que o salesiano, desde então, daquela época, já propunha como família salesiana. E sou muito preocupada com essas questões relacionadas à educação, modelos educacionais, padrão educacional. Quando a minha primeira filha nasceu, a Júlia, ela é de 2010. Em que escola que a gente vai colocar a Júlia? E apesar de ter buscado algumas possibilidades na cidade, não teve jeito, não é uma questão de apego, mas foi uma questão de opção, de escolha mesmo. Trazê-la para o Salesiano e logo, três anos depois, o Miguel. Então, eu tenho dois filhos hoje, um com oito e a menina com onze, aqui no Salesiano. Muito além de ensinar, tecnicamente, conteúdos e conhecimentos, eu acho que, muito mais do que na minha época, obviamente, com a modernização do ensino no país, a gente consegue detectar muitas atividades que trabalham diferentes habilidades e competências, desde a educação infantil. Então, isso me chamou muita atenção. Tenho uma memória muito viva das questões, de como a escola trabalhava as questões sociais. Então, a gente tinha, nas maratonas culturais, tinha normalmente uma gincana, que era vinculada a essa fase da maratona, em que as turmas eram competidoras entre si e a gente precisava cumprir várias provas. Dentre elas, a gente normalmente ajudava populações carentes, né? E a gente se colocava nas ruas, batendo nas portas, pedindo alimento, alimentos não perecíveis ou agasalhos. Então, acho que, do ponto de vista social, isso foi uma lembrança que eu tenho muito importante e que a gente tenta estimular hoje nos nossos filhos. Além das questões que a gente já conhecia da época que eu fui aluna, com relação às questões de espiritualidade, de aproximação com a família, de ter uma relação muito mais próxima. Então, o que eu desejo a toda a família salesiana é muita paz de espírito, é muita leveza na alma e a mão no coração. Colégio Salesiano Aracaju. 110 anos. Uma vez salesiano, sempre salesiano.